E aí aluno, chegamos à revisão da aula 25. Eu quero que vocês acompanhem comigo, fiquem ligados porque é interessante nós olharmos o que está acontecendo no estado de Rondônia, Luiz Ferreira, essa transformação de território para estado, todo esse contexto que nós estamos trabalhando. Preste atenção, na tela para vocês, aula de número 25.2, nós temos aí falando sobre Aloysio Ferreira. E a gente começa a olhar a nossa aula, o Aloysio, primeiramente, a análise foi a carreira militar de Aloysio Ferreira. O seu nascimento aí, não é 11 não, é 1º de maio de 1897 e ele serviu o 4º grupo de artilharia do Pará, Aloysio Ferreira. Serve no Rio de Janeiro, no 2º Regimento de Infantaria e estudou na escola de Realengo, chegando a aspirante oficial. Depois nós vamos ver essa transição de Aloysio sendo transferido, participando de revoltas também, isso vai fazer com que Aloysio Ferreira tenha que se refugiar nos seringais da Amazônia, vire seringueiro depois administrador de seringal e fique aqui, até ele ter o primeiro contato com o Marechal Rondon, que convence ele a se entregar e para que ele limpasse a carreira dele militar. A partir daí, Aloysio Ferreira vai se tornar um grande militar aqui da nossa região. Aloysio, então, ele durante esse período que ele está no seringal de Laranjeira, ele vem para cá para o seringal de Laranjeira, onde ele se tornou primeiramente seringueiro, depois administrador do barracão, ele vai ter contato com dois índios, com duas etnias indígenas, que são os Macurapi e Tupari. E o interessante nós vermos esse contato dele com essas etnias do Vale do Guaporé, porque vai ser esse estudo que Aloysio Ferreira vai fazer, que vai aproximar ele de Marechal Rondon. É uma aproximação de Marechal Rondon através dessas etnias Tupari e Macurapi. Porque Rondon, criador do SPI, do Serviço de Proteção Índia, vai se interessar por esse trabalho e vai se tornar amigo de Aloysio Ferreira. E essa amizade vai perdurar por muito tempo. Inclusive, Aloysio Ferreira depois vai fazer a defesa do Marechal Rondon junto ao tribunal, onde tentavam condenar ele por algumas questões militares na perseguição de Getúlio Vargas. E Aloysio, então, ele vem para ser o administrador das linhas telegráficas aqui. O chefe das linhas telegráficas do Mato Grosso, aqui em Santo Antônio do Rio Madeira. E depois aqui em Porto Velho. É o papel dele. Então nós vamos ver Aloysio, administrador das linhas telegráficas, nós vamos ver também quando Getúlio Vargas dá o golpe de 30. Aloysio Ferreira, em 31, vai ser ele o interventor que vai administrar a estrada de ferro Madeira Mamoré. Até que em 1940, enquanto ele está administrando a estrada de ferro Madeira Mamoré, Getúlio Vargas faz uma visita a Porto Velho. Getúlio Vargas estava lá em Manaus. Vai ser convidado Aloysio Ferreira a vir a Porto Velho, porque Aloysio queria convencer Getúlio Vargas. Essa carta de intenção dele, ele queria convencer em transformar o território, ou transformar aqui Porto Velho, que era a cidade do Amazonas, em capital do território federal. Território é esse que nós já vimos, que teve aquela confusão. Primeiramente se queria que fosse território federal do Mamoré, e Aloysio Ferreira vai bater o pé e vai convencer Getúlio Vargas a mudar esse projeto e colocar três cidades do Amazonas. Porto Velho, Lábrea e Canutama. Nesse projeto que em 1943 cria cinco territórios nacionais. Cria cinco territórios nacionais. Cria o território federal do Guaporé, aqui que se transforma no estado de Rondônia. Cria o território federal de Rio Branco, que se transforma em que? Em Roraima, isso. E cria o território federal do Amapá, aqui na região norte, que se transforma no estado do Amapá. Outros dois territórios vão desaparecer, que é o de Ponta Porã e o do Iguaçu. Eles vão desaparecer e eles vão ser incorporados ao estado do Paraná e ao estado do Mato Grosso do Sul. Aloysio e Rondô, então, eles vão ter essa aproximação. É por ordem de Rondô que o Aloysio vai comandar essa seção norte do terceiro distrito telegráfico do Mato Grosso. Ali em Santo Antônio do Rio Madeira. Os trabalhos sobre essa questão indígena vão ser fundamental para aproximar. Aloysio Ferreira, de Rondônia. Aí Aloysio é convidado para integrar a comissão Rondônia de Porto Velho sobre a ordem do Major Silvestre Amarante. Major Amarante esse que depois morre e Aloysio assume o seu posto. Vai assumir o seu posto. Então, meus alunos, essa foi a nossa revisão. Eu gostaria que vocês fizessem agora atividade, tranquilo, que nós vamos voltar para fazer essa correção da atividade. Vamos lá? Atividade de sala. Olha a atividade de sala. O que que fala essa atividade aí? Vamos lá, na atividade lá. O que que nós vamos fazer é a revisão dessa atividade de sala. Primeiramente, nós estamos falando sobre Aloysio Ferreira, um estadista. Aloysio foi transferido para o Rio de Janeiro, para o segundo regimento de infantaria. Veio cursar a escola de Realengo. Nessa escola, Aloysio chegou a ser o que? Lembra? Primeiro-tenente, major, aspirante de oficial, terceiro sargento ou subtenente. Lá na escola de Realengo. Lembrando... Vem cá comigo. Hoje, até hoje, o Rio de Janeiro, ele é referência enquanto se fala sobre escola militar. Rio de Janeiro é referência. Quando falamos sobre infantaria de selva, aí nós vamos ter o SIGS em Manaus como referência. Mas o Rio de Janeiro, ele sempre foi referência. E dessa escola, da Praia Vermelha, de Realengo, saíram grandes líderes políticos que vieram da questão militar. Nós vamos ver o próprio Cândido Mariano da Silva Rondão saindo da escola da Praia Vermelha. Nós vamos ter Benjamin Constant, que vai ser professor dele. Aí nós temos a Aloysio Ferreira, da escola de Realengo. E o Aloysio Ferreira, ele vai estudar, vai se tornar um oficial e vai subindo a sua patente gradativamente. Vai subindo a sua patente gradativamente. Então, é interessante nós observarmos como é que se está esse processo de formação de Aloysio Ferreira. Só que esse processo de formação, naquele momento onde, desde a proclamação da república, o exército que faz a proclamação da república, que toma a liderança da proclamação da república, vai passar por um período chamado República Café com Leite, onde a oligarquia também deixa um pouco o exército de lado. E vão haver algumas revoltas, chamadas movimentos tenentistas ali na década de 20. E o Aloysio Ferreira está envolvido nesse movimento tenentista. Inclusive, vai ser perseguido, vai desertar, vai fugir do quartel, vai se refugiar nos seringais da Amazônia. Aqui, ele vai se sentir protegido, porque ninguém olhava para cá naquele momento. E aqui ele ficou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que o Aloysio, como estudioso, era inquietante. E ele passa, então, a estudar os indígenas que estão à sua volta. Esse estudo dos indígenas que estão à sua volta no Vale do Guaporé, vão fazer com que Aloysio Ferreira se aproxime de uma figura importantíssima. Ele escreve para ele, manda um telégrafo para ele e tem a resposta dele. Cândido Mariana da Silva Rondon. Se interessa com o estudo de Aloysio Ferreira? Inclusive, estudo isso que eu estou procurando, ver se eu encontro, até porque vai estar junto com a minha pesquisa de mestrado no Vale do Guaporé. E Aloysio Ferreira, ele passa por esse processo. E esse processo aonde ele passa, aproxima ele de Marechal Rondon. Marechal Rondon, então, convence ele a cumprir a sua pena, que seria julgado, ele é julgado, cumpre a pena. Só que ele é absolvido depois, volta a incorporar as fileiras militares. E a incorporação das fileiras militares, nós temos, paralelamente, o período de Getúlio Vargas. A Revolução de 1930. Revolução porque houve uma mudança, mas alguns colocam um golpe na democracia. E Getúlio Vargas, quando assume o poder, ele quer ser cercado por movimentos tenentistas. Indica Aloysio Ferreira para ser o administrador da estrada de ferro Madreama Moré, só que Getúlio Vargas persegue Marechal Rondon. Perseguição essa que vai ter a defesa de Aloysio Ferreira. Entendeu a relação dos dois? Vai ter a defesa de Aloysio Ferreira lá no tribunal militar. Tanto é que Rondon ali vai ser absolvido. Aloysio, então, nesse papel dele junto a, agora, a administração da estrada de ferro Madreama Moré, ele vai fortalecendo o seu poder político aqui na região. Constrói aqui o primeiro conjunto habitacional do Brasil. Seria o embrião do Minha Casa Minha Vida. E o Aloysio Ferreira, ele está construindo aqui e ele convida Getúlio Vargas, que estava de passagem por Manaus, convida Getúlio Vargas a incluir Porto Velho nessa marcha para o Oeste. E Getúlio Vargas visita aqui. Se encanta com Porto Velho. O Aloysio enche ele de atividades. Vai encher ele de atividades, porque havia, neste momento, uma confusão do que era a administração da estrada de ferro Madreama Moré e o que era a administração da cidade de Porto Velho. Muitas vezes até conflituosos. E Getúlio Vargas, visitando Porto Velho, sai daqui com a impressão. E o projeto, que seria a criação do território federal do Mamoré, muda a filosofia e entra no contexto a criação do território federal do Guaporé, pegando Porto Velho, Lábia e parte do território de Canutama. Então, nós temos aí um novo território sendo posto na nação brasileira. E adivinha quem vai ser o primeiro governador? Luiz Ferreira. Na tela para vocês, então, a resposta correta é aspirante oficial. Vamos lá para a segunda. Após fugir para a região do Guaporé em 1928, a Luiz Ferreira chegou a estudar as seguintes etnias. Bororos e parecites, cintalargas e chavantes, tinharins e bororo, caritiana e terena, ou macurapes e tuparins. Macurapes e tuparis. Colocamos aí no singular. Os povos aí não vão pleurar de sair, não. Mas, pessoal, quando nós olhamos esse estudo feito com as populações indígenas do Vale do Guaporé, nós também observamos uma coisa. A Luiz Ferreira tinha descendência indígena. A Luiz Ferreira, que era paraense, tinha descendência indígena. Então, ele traz também isso no sangue, assim mesmo como Rondon trazia isso no sangue. Porque Rondon também tinha descendência indígena. E o Aloiz, inquieto, aqui no seu exílio, começa a estudar essas populações indígenas do Vale do Guaporé. Nós estamos falando sobre os macurapes e tuparis do Vale do Guaporé. E ele começa a estudar, faz um estudo, aprofunda-se nesse estudo, e esse estudo vai fazer com que ele se aproxime do Marechal Rondon. Essa aproximação do Marechal Rondon vai ser fundamental para os projetos vindouros da linha telegráfica. E esse trabalho dele da linha telegráfica vai ser fundamental para que ele assuma a administração da estrada de ferro Madermamoré. A administração da estrada de ferro Madermamoré vai ser fundamental para que ele assuma depois o governo do território federal do Guaporé, quando é criado em 1943. E ele, como governador, vai ser fundamental para as três eleições que ele ganhou como deputado federal, até ele se aposentar do mundo político. Nós estamos falando de Aloysio Ferreira, que tem uma sobrinha, acho que ele é tio-avô, da professora memorialista, historiadora, Ieda Bozarkov. Que tem um material belíssimo de Aloysio Ferreira. Foi herdeira desse material de Aloysio Ferreira. Ele, no seu leito de morte, deixa ela como herdeira de todo esse acervo, de todo esse material. Na tela para vocês, a resposta correta, então, são os Macurapi e Tupari. A terceira fala o seguinte. Os trabalhos de Aloysio Ferreira sobre indígenas chegaram até Rondon, que convidou para integrar a comissão Rondon. Sendo enviado para Porto Velho, onde servia sobre a desordem de Tenente Lira, Major Silvestre Amarante, Major Kernet, Coronel Roosevelt, Capitão Paixão. Pessoal, o Major Amarantes, ele tem esse papel fundamental nessa administração aqui, a responsabilidade da comissão Rondon aqui nessa região de Santo Antônio e Porto Velho. Santo Antônio e Porto Velho. Lembrando que Porto Velho era aqui em Amazônia e Santo Antônio aqui no Mato Grosso. Então, ficava a sede ainda lá em Santo Antônio. E aqui é a sede da Estrada de Ferro Madreira Mamoré. E o Aloysio, ele é convidado por Rondon, essa aproximação dele, e ele vem trabalhar na Silência Telegrafa. Após a morte do Gerro, do Marechal Rondon, Marechal Amarantes, então Aloysio, ele assume esse papel de diretor da Silência Telegrafa. Percebam vocês, Aloysio Ferreira está ganhando uma missão que irá transformar para sempre a sua vida política aqui nessas paragens do Poente. Na tela para vocês, a resposta correta é Major Amarantes, Major Amarantes. A quarta, ela pede o seguinte, explique como se deu a criação do território federal do Guaporé. Falar de territórios federais, nós não podemos deixar de lembrar o contexto que o Brasil estava vivendo. O Brasil, ele precisava defesa em suas fronteiras, ali na região sul do país, na região centro-oeste do país, aqui na região norte do país, e no extremo, ali em cima da região norte, entre Amapá e Roraima, ele precisava de defesa de suas fronteiras. E ele precisava de unidades da federação que não tivesse a ligação com o governo do Estado, e sim diretamente com o governo federal. Então, esse é o papel de um território federal, é ter esse contato diretamente com o governo federal. Então, é criado, então, cinco territórios federais. Getúlio Vargas esteve aqui em Porto Velho em 1940, amando a convite do Aloysio Ferreira. E isso foi fundamental para que Getúlio Vargas, após sair daqui impressionado, assine em 1943 o projeto-lei que declarava a criação do território federal do Guaporé. Nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, nós estávamos no segundo ciclo da borracha, nós estávamos vendo a vinda de nordestinos para a Amazônia, chamados soldados da borracha. Então, esse é o contexto histórico que o mundo está passando em 1943. E agora, a nossa região volta a ter importância no cenário internacional. Porque aqui, nós fomos criados por um acordo internacional, um acordo chamado Tratado de Petrópolis, o único estado da Amazônia forjado por um acordo internacional. E agora, mais uma vez, um acordo internacional o acordo de Washington vai influenciar na criação do território federal do Guaporé. Aí na tela para vocês, a resposta correta é em 1940, quando Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus, a Luísa então convenceu o presidente de visitar Porto Velho e depois de três anos, no dia 13 de setembro de 1943, criou o território federal do Guaporé. E alunos, essa foi a nossa aula, essa foi a nossa revisão e essas foram as nossas atividades. Espero vocês numa próxima aula. Até lá!